Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a terceira montagem da tenda filosófica, conversas por uma estética da vida viva. O tema de hoje é ruptura entre imaginação e o mundo real. E quem vai montar essa tenda para nós é a professora mestre Aline Costa Picard. Aline é psicóloga, aprendiz de artesã, amante das filosofias da imanência, sonhadora incurável, mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em psicologia do trabalho pela PUC de Minas, esquisodramaticista lá da Fundação Gregório Barenblitz e graduada em psicologia pela PUC Minas. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e é, claro, professora da pós-graduação artes manuais para terapias. Muito bem, esse é o meu dia que eu estou aqui. A montagem da tenda é ruptura entre imaginação e o mundo real. Questionar o acesso ao conhecimento como um suprimento acumulado de representações e mais por uma educação da atenção. Então, com essa é a... Obrigada. Obrigada.